Olha só, esse é o clima aqui do Capone Vigo, meu querido Tid. Verdade, Jolene. Família reunida, amigos reunidos. Tá todo mundo aí hoje. Grande variedade de porções. Cerveja estupidamente gelada. Gelada, trincando. E aquela linguiça caipira. Nove sabores. Nove sabores. Anotou aí? Capone Vigo, endereço e telefone aqui na sua tela. Venha.